O Pai Natal é o melhor, é um grande amigo, é um amor Traz muitas prendas para nós Mas tu não ganhas nada, não te portaste bem Era só o que faltava, as prendas e nós também Olha o meu sapatinho, não te esqueças de mim Eu sei que fui malzinho, desculpa por ser assim O Pai Natal é o maior, é um grande amigo, é um amor Traz muitas prendas para nós Mas tu não ganhas nada, não te portaste bem Era só o que faltava, as prendas e nós também